Olá, malta, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Então, malta, o vídeo de hoje vai ser, no mínimo, interessante e bastante diferente. O que aconteceu foi que eu decidi lançar um desafio à Tânia. Muitos de vocês já conhecem a Tânia. A Tânia é a dona da bijou, que é onde eu faço as minhas unhas, sobrancelhas, depilações, tudo relacionado com estética. A Tânia começou por ser a minha esteticista e depois, conforme os tempos foram andando, nós acabámos por nos tornar amigas e, com uma grande coincidência, junto nós acabámos por ser vizinhas. E o desafio que eu resolvi lançar foi ela procurar um tutorial de maquilhagem e narrar esse tutorial para mim. Tenham em conta que a Tânia não percebe grande espingarda de maquilhagem. Ela própria o diz. Ela não entende muito maquilhagem e ainda tem alguma dificuldade em distinguir cores. Portanto, eu achei que isso ainda ia tornar este vídeo mais interessante e engraçado. Portanto, ela andou à procura de tutoriais. Por esta altura, ela já escolheu o seu tutorial e ela vai dizer aquilo que eu vou ter que fazer. E no final, vamos comparar se a maquilhagem que eu vou fazer vai ser igual ao tutorial que ela está a ver. Antes de começarmos com este vídeo, vocês já sabem o que é que tem que fazer. Deixar um grande like aí embaixo se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal. Se inscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações. E depois, passem lá no Instagram e sigam a Biju. Muito obrigada à Tânia. Ela já sabe que eu estou extremamente agradecida dela alinharem todas as minhas doideiras e todas as minhas maluquices. Mas se vocês também querem dar assim um bocadinho de amor à Tânia, passem no Instagram da Biju Nels. Eu vou deixar o Instagram aí embaixo, mas já vi no Biju Nels, aliás, Coimbra. Eu vou deixar-te daí o linkinho. Passem por lá e sigam também e vão dar uma força à Tânia. Eu sei que muitos de vocês já fazem as vossas minhas lá por causa das minhas recomendações. O que é, obviamente, muito gratificante e fantástico. A Tânia é uma profissional 5 estrelas. Tanto a Tânia como a Catarina, que também é colega de trabalho da Tânia. Que também é que eu vou ficar a minha amiga. Isto, eu sou assim, eu crio amizade logo. Eu quero toda a gente. Vamos ligar à Tânia. Sim, porque, obviamente, com esta quarentena uma pessoa não pode fazer isto face to face. Vai ter que fazer FaceTime. Portanto, eu vou ligar à Tânia e vamos começar esta videochamada. Alô! Se bem-vindo ao YouTube. Tânia, estás preparada? Ai, sei lá, se está. Não sei. Eu sinto que tu estás preparada. Olha, eu já tenho aqui o meu espelho. Não estou transpirando. Eu é que tenho que transpirar. Vou pôr a minha bandoleta. E estou preparada para me começares a dizer tudo o que eu tenho que fazer. Conta-me. Olha, então, ela aparece já com a sobrancelha feita. Ok. E não passou hidratante nenhum. Então, eu tenho que ter que ela seja sobrancelha. Ok, eu vou fazer então a sobrancelha como faço. Não, ela aparece com a sobrancelha feita e com os olhos já branquinhos. Portanto, já deve ter passado. Ok. Então, eu vou só passar o meu hidratante primeiro. E depois vou fazer as minhas sobrancelhas e passar o corretor, não é? O branquinho é o corretor, certo, Tânia? Deve ser. Parece corretor. É mais clarinho. Deve ser o corretor. Ok. Então, ela já nasceu assim. Ela já nasceu assim, portanto, já veio assim ao mundo. E as francelhas estão como? Estão mais naturais? Estão mais carregadas? Não, estão mais carregadas. E estão com aquele mesmo, aquele formato negro. Ok. E então, levou o corretor à volta para limpar? Estão mais brancas na volta? Não, tenho levado à volta. Ok. Tem em cima, bem baixo. Parece que tem a máscara. Tem tudo branco. Chefe da sobrancelha. Chefe da sobrancelha. Então, eu vou passar aqui a pomada da Colourpop, porque é mais forte do que aquela da Benefit. E vamos fazer então a sobrancelha à Nike. Então, eu vou utilizar este aqui da Colourpop, que é na cor 15W. E... Por baixo, por cima, ela tem sempre a do lado. Ok, estou a do lado. Tem sempre a do lado. Ok. Por baixo, o olho... Por baixo também? A orelha do olho, assim. Pronto. Estou então a esfumar isto tudo. Estou aqui a espalhar bem o corretor. Está com sujeita. Está bom. Está? Estou Nike o suficiente? Então, agora, ela pega num pincel e numa paleta, porém, a de toda, às vezes, um rosa a dar para o roxo. Mas pega forte. Ok. Então, espera. Rosa a dar para o roxo. Mas é rosa. É bem pink. Mas é aquele pink. Eu não te vou mostrar porque eu não quero que tu digas. Acho que vou pôr este. Este será um rosa. Calma, ainda vou observar todas as minhas paletas. Espera. Portanto, vou ver aqui na paleta da Colourpop. Este, se calhar, já é mais roxo. E aqui também... Posso deixar de roxo também? Posso deixar... Ah, vou precisar de roxo. Ok. Deixa-me ver só mais esta paleta. Eu vou a este. Eu vou escolher antes este aqui da paleta da Urban Decay, que é um rosa mais roxo, eu acho. E é mais claro que depois dá para escurecer isto. Ok. Está escolhido. Agora, ela vai com o pincel de esfumar. Ela põe bem no cantinho e depois é que ela começa a fazer assim. Portanto, o pincel é esse que estás a pensar. É o que eu estou a pensar. Ok. Então, eu vou à sombra que eu tinha mostrado da Urban Decay. Vou tirar o excesso. E se calhar agora vou-vos aproximar para isto. Ela começa no cantinho. Ela esfuma no cantinho e depois puxa para dentro. Já está a ficar igual. Está? Já está. Fiquei igual. Eu acho que vai ficar parecido. Deixa-me só andar um bocadinho para trás, só para ver. Está, não é? Ela depois vai pôr outro tom aqui na zona da palpa para o móvel, correto? Ela vai pôr no canto também. Mas vai pôr outro tom aqui. Ela vai pôr mais curtinho. Ok. Mas ela vai pôr uma cor aqui. Ou isto é tudo rosa? Não, ela não vai pôr cor. Vai pôr glitter. Glitter. Oh, meu Deus. Eu adoro glitter. Só que não. Black glitter. Até agora precisas de um roxo. Mas tipo escuro ou aquele roxo vibrante? É um roxo vibrante. Mas que deba... Porque ela é assim. Ela tem... Fica com um leve roxo no canto e depois deve esfumar. Pronto. Não sei. Mas é um roxão mesmo. Estou indecisa entre estes dois, mas este aqui vai ficar melhor neste olho, porque está assim mais rosado. Este não vai fazer muito grande sentido, se bem que este é mais o que tu estás a descrever. Eu disse que tinha de retornar-nos com cores. Eu vou tentar com o roxão, mas se não depois vou ali ao mais escuro. Vamos ver como é que vai ser com este roxo e depois logo vemos. Então, vou pôr aqui. Vou com este... O roxo que se mistura depois com o rosa, não é? Ok. Se a gente fosse a trance desse roxo, dá-me o rosa que tu já tinhas. Ou seja, é assim que você ama. Pronto. Então eu vou mudar de roxo. Eu vou passar para o meu instinto que era aquele roxo escuro. Eu vou passar para este. Pronto. Eu acho que é este. E ela mete só então aqui no cantinho, não é? Ele só fica escuro mesmo no cantinho. Ok. Só fica escuro mesmo. Preciso de outro pincel. Eu vou... Ela põe o ué no canto e depois formou tudo para dentro. Tá? E depois ela vai para o pincel. Um ar. Ué, dá-se um finho. Ok. Vou fazer um cuncavo. Vou marcar um cuncavo. Ok, ok, ok. Estou a sentir. Ai, eu acho que ela era aqui. Vai dar bem. Estive. A próxima pessoa percebe. Tá, sim senhora. Ok. Eu já leio esse barco. Não faço errado. Ai, ela vai limpar também. Ok, pronto. É só porque... Não vai. Eu sei. Ok, é que eu saí bastante para fora por causa disto. Eu acho que está, não é? Eles são mais ou menos parecidos. Falta-me depois, obviamente, limpar por baixo que tu dizes que ela também vai fazer. E agora, o que é que eu faço mais? Ela põe uma coisa que parece cola, mas da cor de, se calhar, um corretor. Estás a ver? Sim. Para pôr o glitter em cima. Mas é da cor do corretor, porque ela pega logo a seguir num espaço de glitter prateado. Eu não tenho cola de glitter, nem tenho primer próprio para glitter, mas tenho um primer aqui de olhos, normal, que supostamente já devia ter posto antes de começar a fazer esta maquilhagem, mas que, segundo o que ela está a fazer, ela está a fazer assim. Então eu vou colocar. O meu é da Too Faced e é o 24 horas anti-crease. Vamos então passar. É só um bocadinho. É só um bocadinho. E ela mete-se a... Ela vai com aí até metade do olho. Portanto, ela mete na zona da palpa para móvel, ela tem metade do olho. Ela vai com o dedo ou vai com o pincel de pôr isto? Ela faz isso. É como... Ela vai com o pincel. Com o pincel, ok. Ela está, tipo, a marcar bem aqui a zona do olho? Não. É tipo o desforço... Não. Ela faz só assim até... Ela está a marcar a parte do côncavo. Ok, então. Ela é aquela do quarto. Mas só vai assim até cá e metade. Ok. Aí assim. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tá. Agora, vou então aplicar aqui o glitter. Ah, se calhar este glitter não vai funcionar bem aqui. Uou! Estão a ver? Isto é da paleta da Tarte. Tem glitters espetaculares. Portanto, estou a aplicar o glitter prateado, como ela está a fazer. Supostamente. Eu estou falando do seu glitter, porque há mais glitter. Há mais glitter? Amor, tinha que ser uma coisa brilhosa. Meu Deus. Ela faz mesmo, fica, tipo, direitinho àquela parte. Ok. Fica mesmo assim, sabe? Fica mesmo assim, sabe? Direitinho. Acerta então, é mais ou menos isto? É pá, estou a pechoja. Ok. Qual é que é o próximo passo? Agora ela faz uma eyeliner no olho todo, quase da cera até lá o fundo. E é fininho ou é grosso? É grosalhão, né? Quase certeza, para ser tão comprido. Não é grosso, mas é assim, um triângulozinho. Ok. Mais comprido? É mais comprido. É, ela sai quase até lá na cera. Ai, meu Deus. Jesus, é mesmo, é, vai noção. Vou passar esta máscara de pestanas da Revolution. Ela mete muita máscara de pestanas ou ela vai por pestana postiça? Ela vai por postiça, mas ela, de facto, assim, não tem máscara. Vou utilizar estas pestanas aqui que eu comprei uma vez para um vídeo que eu fiz com vocês de maquilhagem do AliExpress. Acho que foi ou do lixo. Acho que foi do AliExpress. Portanto, estas são as que eu tenho, assim, maiores e mais farfalhudas. Vou então tirar para medir e ver como é que elas vão ficar. Estas pestanas são tão pesadas. E esta pestana dá uma trabalheira a colar porque ela tem uma banda tão grossa que é bastante difícil eu colá-la bem porque ela acaba por se levantar de um lado e depois levanta-se do outro. Por isso, vamos ver. Desejem-me sorte. Tá, tenho as minhas pestanas coladas. Eu chamo a isto mais de um espanador do que uma pestana. Qual é que é o próximo passo, Tânia? Agora, ela vai o rosa que usou em cima. Ok, aquele primeiro. Primeiro. Certo. E vai pôr até metade cá em baixo. Ela faz mesmo tipo, não é só tipo encostadinha, ela faz mais um bocadinho. Depois põe um bocadinho de roxo, mais encostadinho. E o primeiro cantinho, em baixo, ela põe o glitter outra vez. Ok. Ok. E agora vou pôr, então, o glitter aqui. Mas ela também esfuma assim um bocadinho. Ela faz o encarregado, que é sozinha. Depois vai até o tal resto. O rosa. Ai, meu Deus. Que os gandanaque do glitter. Agora está a limpar. Yay! Finalmente! Está a limpar tudo aqui à volta. Tudo está a limpar. Ok. Então vou limpar. Ela faz o corretor aqui por baixo, tudo. Um triângulo? Sim. Assim, a abril parece-me o sol. Ok. Os lados, dos dois lados. Aqui em cima até o queixo. Ai, ela também pôs aqui no comprimento todo do niz. Ok. Ela faz um triângulozinho aqui no queixo, no centro do queixo. Ela faz aqui assim uma arvorezinha na testa. Uma árvore na testa? Ela agora pega numa coisa que eu acho que deve ser base. Base. Escorre aqui pela cara. Será que isso não são as gotas do unicórnio, da Farsali? Não é transparente? É mesmo da cor da cara? É mesmo da cor da base. Ok. Então eu vou utilizar esta aqui. É, tem mesmo ar de cirizo. Ok. E vou escorrer pela cara. Ela mete mesmo a seca e pega. De um lado e do outro. Meu Deus. E isto é claramente... Olha, pinta a boca também. Oh, claro. Pinta a boca. Já vais perceber. Então, ela agora tem uma almofadinha. Porque ela não diz, porque está em silêncio. Deve ser pó. Ok. Peguem pó. Pó daquele pó que é para espalhar na cara. No pó translúcido. Ela passou aquilo na... Na cara toda. Então eu vou passar pó. Eu utilizei aqui o pó da Kat Von D. E como vocês viram, a base que eu utilizei foi a da Katrice. Porque era a única que eu tinha assim em conta gotas. E o coletor foi o da Tarte. Então, ela agora pega em brosa. Pó brosa. Ok. E põe... Põe aqui. Assim, até aqui. Assim. Dos dois lados. Ai, espera que ela vai pôr no silêncio. Ok. E põe aqui também. No queixo? No queixo. E põe na testa. Põe na testa. Boa. Agora, ela pega um stick. Num... Que eu acho que é iluminador. Ele tem assim um tom e eu vou te dizer o tom. Não sei se existe, existe. Para o Nicolás. Faz ver os reflexos, assim. Eu, como não tenho sticker, vou utilizar este porque ele também é creme. E vou aplicar então com... Aqui só com o dedo inicialmente. E depois espalho com o pincel. Meu Deus, está bem forte. Está bem assim. Não põe nas mães. Acho que é. É que eu saio daqui. Ela põe também na pontinha de nariz. Não mete aqui? Não. Porque vais usar um gloss. Agora vou usar um gloss. Meu Deus. Diz-me que o gloss. É diferente porque ela ficou com o tom da pele. Mas é bem brilhante. Tem assim também um crombo. Não é crombo. É assim. Um brilhante assim. Então eu vou ficar com a boca da cor da base e passar um gloss. Sim. Então se calhar vou utilizar este aqui. Do Jeffree Star. Que é basicamente o tom que eu já tenho. E é um gloss. Portanto. Já. Eu vou ficar assim. É isso. É este o espírito. É este o espírito? Vou parecer só morta. Ela já está tipo mexendo o cabelo e... É? Então ela não mete nenhum spray? Está feito? Está igual? Está. Ela não mete nada, amor. Ah, ela tem um ramo de flores na cabeça. Um ramo de flores na cabeça. Eu também posso arranjar isso. Não sei se... Eu tenho uma bandolete com flores. Serve? Não, acho que serve. Ok. Um ramo de flores tipo... Não, porque agora está assim só a usar a make. Então a maquilhagem está terminada. Agora é o momento da Tânia me mostrar qual é que é o tutorial para eu poder perceber se então a minha maquilhagem está parecida ou não. Eu tenho também o ramo de flores na cabeça. Por acaso tivemos sorte que eu tinha aqui uma coisa destas que usei uma vez num vídeo de Halloween. Não, não é? O ramo não é bem para crescer, mas dá para... Dá para disfarçar? Ok. Bora lá, Tânia. Mostra-me, por acaso até estou a curtir este olho. Uau! Ai, mas ela tem um olho muito mais rosto do que eu, não tem? É só o cantinho, aquilo é rosa. Mente aí embaixo o que é que vocês acham, mas... Eu acho que, Tânia, tu duvidavas das tuas capacidades. Tu conseguiste... Tu conseguiste escrever isso. Acho que... Diz as cores certas. Ouve, disseste as cores certas. Eu acho que as cores até estão bastante semelhantes, não é? Porque foste pelo teu instinto. Não fui nada, explicaste-me muito bem. Olha, obrigada, Tânia, por teres participado neste vídeo. Eu sei que tu odeias câmaras, mas obrigada por teres aceito aqui o desafio e teres vindo aqui ao canal do YouTube a falar sobre maquilhagem. Não é que eu preciso tanto de maquilhagem. Então, malta, acabei agora a desligar a Tânia e eu acho que a maquilhagem ficou bastante semelhante. Eu confesso que a minha esperança era quase nula. Eu achava que ia ficar, assim, completamente ao oposto, mas a Tânia se fosse muito, muito bem. E eu acho que, assim, o look geral está cá. Obviamente não está exatamente igual, ela tem um eyeliner mais comprido. As cores, se calhar, não eram bem, bem estas, mas também é difícil. Eu não tenho exatamente os mesmos tons. E nem sequer sabia quais é que eram os tons que ela utilizou. Aquilo que me faz mais confusão, sem dúvida, na maquilhagem, são os lábios tão claros. Mas, obviamente, também temos um olho muito carregado, portanto, faz sentido ter um lábio mais claro. Mas eu, mesmo assim, apunhar aqui um bocadinho mais de corpo, porque sinto que estou, estão a ver? Estou um bocadinho morta nestes lábios. E pronto, malta, chegámos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham divertido e que este vídeo tenha dado, assim, para todos nós descomprimirmos um bocadinho e darmos umas gargalhadas. Quero agradecer muito à Tânia por ter aceito o meu desafio e ter vindo aqui ao nosso canal do YouTube falar um bocadinho com vocês, narrar a minha maquilhagem e eu acho que o resultado foi 5 estrelas. Vocês já sabem, eu vou deixar o Instagram da Biju aí em baixo. Passem por lá e sigam a Biju Coimbra no Instagram. Sigam-me também no Instagram e, obviamente, deixem um like neste vídeo se vocês querem que eu traga, assim, mais desafios aqui ao canal, diferentes daqueles que eu já fiz anteriormente. Deixem também sugestões e desafios que vocês querem, aliás, querem que eu traga nesta quarentena. Se inscrevam ao canal e ativem também as notificações. Não se esqueçam de passar pelo People e seguirem-me também por lá. E agora eu vou me descer de vocês e vou para o sofá com esta maquilhagem maravilhosa. Malta, até ao próximo vídeo. Beijinhos e mantenham-se em casa. Beijinhos e mantenham-se em casa.